Fala pessoal, eu sou o Johnny e nesse vídeo eu vou tentar te ajudar a como iniciar em jogos NFT. Esses jogos que o pessoal tá jogando e ganhando dinheiro. Como é que funciona isso? Como é que eu entro? Como é que eu não entro? Existem várias maneiras de você jogar um jogo NFT. O passivo é aquele que você tem que jogar mesmo, conquistar as coisas. Então, deixa o like nesse vídeo e vem comigo. Para começar, vamos entender o que é um NFT. NFT é um token, é uma criptomoeda, só que ele não é mutável. Não tem como você quebrar teu NFT em pedacinhos e vender parte do seu NFT. Ele é inteiro, ele é completo, ele é um token não fungível. Então, ele é sua obra de arte e é assim que funciona nos jogos. Eles usam essa tecnologia da blockchain para estar fazendo uma grana. Como é que é isso aqui? Tem o Gemly. Esse é o jogo que eu coloquei 100 dólares e ele já me rendeu 307 dólares. Ele já me deu mais aqui, 314 dólares. Como é que funciona? Eu pego, clico aqui no mais, quero jogar. Vou fazer um Pix. No caso, esse tem a opção de Pix. Eu venho aqui e coloco o quanto eu quero depositar. Ele já colocou aqui uma taxa do Pix, já pago. Então, o crédito vai entrar na minha conta. Esse é um jogo de renda passiva. Aí eu venho aqui e jogar. E vou recrutando mercenários para jogar no meu exército. Eles vão matando esses monstrinhos aqui. Ó, quanto mais caro, melhores os danos, né? O dano que ele dá, os mercenários, né? Não tem mais poder de ataque. Então, vai me gerar mais dinheiro. Primeiro, é verdade, é porque eu coloquei mais grana. Então, essa grana vai me render um percentual maior, né? Então, falando aqui, ó, em termos de porcentagem. Se eu pegar esse aqui que custa 1 milhão, né? Ele vai me render 200%. Assim como esse que custa 15k, ele vai me render 200%. 1 milhão dessa moeda, nesse jogo, dá 1 dólar. Então, se eu colocar 1 dólar, eu vou ganhar 2 dólares. Se eu comprar o mais caro aqui, ó, de 1 bilhão, eu vou ganhar o dobro. Tá aqui. Depois disso, eu vou ter que recrutar outro. Ele vai rendendo 1% ao dia. E assim funciona esse jogo. Como é que esse jogo ganha dinheiro? É só com a venda de token, de monstrinho e tal? Não. A pessoa pode entrar aqui sem dinheiro nenhum. Ah, eu não tenho dinheiro para investir. Como é que eu faço para recrutar? Você vai recrutar, vai lojar, você vai ganhar muito menos dinheiro. Você está colocando nada. Então, você vai ganhar menos dinheiro. Você pode vir aqui, ó, visualização de site. Você fica fazendo essas tarefas aqui. Pessoas pagam para você assistir a propaganda. Esse aqui vai me dar, ó, 936 moedas do jogo para eu ver uma propaganda de 20 segundos. Clica em assistir, 20 segundos. Vai rodar a propaganda do site dele. Tem uma contagem regressiva aqui. Quando terminar essa contagem, eu confirmo que eu vi a propaganda. O site sai ganhando, que é o anunciante. E eu saio ganhando. E o desenvolvedor do jogo, de renda passiva, também sai ganhando. Então, esse é um jogo que eu recomendo demais. O link dele vai estar na descrição. É o Gemini. Ó, acabou a contagem, pediu o número 40. Está aqui 40. Ó, atualizado, foi acreditado. Beleza, você pode fechar aqui. Vai ter sido acreditado. E para sacar, tem vídeo aqui mostrando como é que saca. No caso, você pode sacar em Pix ou pode sacar em criptomoeda, no caso do Gemini. Mas não para por aí. Tem outros jogos também. Um jogo novo que está dando o que falar é esse aqui. Botted Arm. Como é que ele funciona? Esse você tem que jogar. Esse não é de renda passiva. Esses dois aqui são NFTs. E esse aqui é o bonequinho que você ganha. A diferença é que, o bonequinho, você pode jogar os minigames também. Só que você não faz dinheiro. Você tem que ter um NFT para você fazer dinheiro. E você pode comprar NFT, mintar, abrir a carta e alugar esses NFTs. Como é que você aluga? Você me empresta seu NFT para eu jogar. Você fica com 20% do que rendeu o teu NFT e eu fico com 80% eu que estou jogando. E tem aqui os minijogos. Tem vários minijogos aqui que você escolhe. Eu tenho dois NFTs lá alugados. Eles estão me rendendo uma grana. Aqui já tem 10 dólares aqui. Fora o que eu já saquei. Olha a carteira aqui. 895 de gold. Isso aqui foi o pessoal que está jogando com o meu NFT que já gerou para mim. Eu venho aqui. 895 de gold. Quero transformar em dólar. BUSD. Deu 4 dólares. Converti. Andei convertendo outros também. Já tenho 14 dólares para sacar. Posso sacar direto para minha conta do Pix também. Eu venho aqui e coloco o tanto que eu quero sacar. E o número do meu Pix ele vai sacar para o meu Pix. Como é que eu faço? Cada NFT. Cada NFT que você quiser investir. Ele custa 100 dólares. Ele vai te render 1 dólar por dia. Fora as moedinhas. Aí você vem aqui e vai mintar o teu NFT. O que é mintar? É como se você pegasse um pacotinho de figurinha. E abrisse o pacotinho de figurinha. Ele pode vir uma figurinha normal. Uma figurinha rara. E uma figurinha ultra rara. Só que aqui a diferença é que quanto maior a raridade da figurinha. Mais dinheiro ela vai ficar te rendendo. No caso aqui tem a Hero. O herói. Que a probabilidade é de 90%. E 10% um Dead. Um Dead ele te gera o dobro do que iria te gerar normalmente de grana. Como é que esse site ganha dinheiro? Com aluguel dos NFTs. E com a venda dos NFTs. O link para ele também vai estar na descrição. E ao contrário do outro. Esse daqui você tem que jogar os minigames. Para você estar ganhando dinheiro. Do contrário você não ganha. Você tem que estar jogando mesmo. Ou mintar o teu NFT. E colocar ele para aluguel. E deixar alguém jogando nele. Aí você fica com 20% do que ele vai render. E por fim. E não menos importante. Você tem os jogos de ação mesmo. No caso aqui eu tenho um MMORPG. Chamado Mirfor. Esse aqui não tem link. Não tem nada. Você vai lá baixar o jogo. E como é que você ganha grana dentro dele. Você tem o teu personagem. Que ele pode ser transformado em NFT. E quanto mais evoluído. Eu tenho esse personagem aqui. Level 126. Quanto mais evoluído. Mais poder ele tiver. E itens melhores ele tiver. Você pode vender ele como NFT. Você vai pagar para transformar ele no NFT. E vai vender lá no site da WeMade. Qualquer pessoa pode comprar. E abrir em um dos vários servidores que eles têm. Outra forma de ganhar dinheiro aqui. Eu não quero vender o meu personagem como NFT. Não tem problema. Você vai ficar picaretando. Você vai vir para cá. Ele tem os lugares. Que você vai evoluindo. No caso aqui tem esse aqui. Vale oculto de lúmula de sangue. Eu venho para a pedreira. Com o meu personagem. Tem os equipamentos. Tem os bichinhos que são os pets aqui. Que fazem minerar mais rápido. E eu vou minerar esses minérios aqui. É bem disputado. E vou transformar eles em Draco. Draco. A cada um milhão eu transformo em um Draco. E esse Draco eu transformo em um Emix. Que é o token que vale grana. Aí eu vou lá no site da WeMade. E aqui é onde toda magia acontece. Você vai logar com a sua carteira. E está falando. Quanto que vale o Draco? 12 centavos de dólar. Quanto que vale um Emix? O Emix. Barra Hydra 2.4. E aqui é legal. Porque você vê todo o mercado do jogo NFT. É um jogo mais completo. Vamos colocar assim. Onde você joga esse aqui. Você vai levar muitas horas para jogar e fazer grana. Você pode vender o teu personagem como NFT. Como uma arte. Você pode vender item. Você de repente pegou um item lá. Uma arma valiosíssima. Ultra rara. Igual o outro lá do pacote de figurinha. Você pegou uma arma ultra rara que todo mundo quer. Você pode vender ela no X-Draco. Como um NFT. Tem roupa também. Vestimenta. Que de repente você consegue no Mirage. Que é uma outra modalidade aqui do jogo. Você pode vender também como NFT. E o legal desse game. Ele é super viciante. O legal desse game é que você não vende só o personagem. Ou só a arminha. Você vende itens que as pessoas precisam. Para evoluírem no jogo. Então aqui. Esse pó brilhante. Caixa de aço heróico. Tudo são itens que as pessoas usam. Dentro do jogo. Para estar evoluindo o personagem deles. E como é que entra dinheiro nisso? Toda transação que é feita aqui. A WeMade ganha uma porcentagem. Além disso. A WeMade mantém um comércio aqui. De dólar mesmo. Você pode comprar com o P. O Emix. Que é o crédito. Em o Emix. Que é o token deles. Ou em dólar. Vários itens. Para evoluir também no jogo. Entendeu? Só que a diferença é o seguinte. O preço aqui. É caro. E lá no AX Draco. Ele varia de acordo com a oferta. Com a demanda. Se tem muito item. O preço fica mais barato do que aqui. Se tem pouco. Às vezes fica mais caro. Do que a lojinha que você compra direto. Da WeMade. De qualquer forma. Os caras sempre estão ganhando. Então eu quero saber de você. Conseguiu diferenciar? Conseguiu entender agora? Como é que esse pessoal faz dinheiro? Com jogo NFT? É simples assim. Renda passiva. Ou aquele que você tem que jogar. Ou aquele que te consome mesmo. Que é mais elaborado. Mais trabalhado. Tem clã. Tem um monte de coisa ali. Um monte de evento. Que o WeMade faz. Para estar trazendo dinheiro e jogador. Para esse game. Se ficou qualquer dúvida. Fala para mim no comentário. Fala para mim. Qual que você gostou mais? Inclusive o link de todos os jogos. Se encontra aqui no comentário. Para fazer seu cadastro. Usa o nosso link. Que tem lance de link de afiliado também. Que é uma outra forma. De você estar fazendo grana nesses jogos. Principalmente os de grana passiva. Galera. Outro passo agora. É mandar o Toggle para a corretora. Mas isso fica para outro vídeo. Quer entrar em contato comigo? Está em meio. Eu vou ficando por aqui. Nos vemos num próximo vídeo. Falando de Web3. Eu vou ficando por aqui. Valeu. Falou. Falando de Web3. O que é isso?